Bom, nós estamos iniciando a gravação. A aula de hoje é a continuação da aula de gessagem da primeira parte, foi na segunda, e essa agora é a parte 2, que é a parte final. Ficou pra gente ver nessa aula de hoje mais dois métodos de recomendação de gesso. O primeiro que nós vimos, só pra recapitular. Foi esse método da argila, né? Esse método aí, ele leva em consideração o teor de argila, então isso é fixo. Se vocês tiverem a análise da textura do solo, vocês vão definir a dose de gesso uma vez só, a NG, ela vai ser definida uma vez só, e o que vai mudar vai ser a quantidade de gesso, porque ela é influenciada pela superfície de correção. Então, se vocês tiverem uma área, uma lavoura de café, se fizerem aí a análise física do solo, determinar que tem, por exemplo, por exemplo, 45, 50% de argila. Se vocês tirarem essa lavoura e colocar outra lavoura com outro espaçamento, aí sim muda a recomendação de gesso, porque muda a superfície de correção. Se vocês considerarem uma profundidade maior de correção, também muda. Mas isso tudo é lá, a quantidade real a ser aplicada aqui é o QG, que é aquela adaptação que passa lavoura a lavoura a partir do NG. O NG, que é o resultado da interpolação, ele é fixo, ele não muda. Meninos, eu vou, só um minutinho aqui, eu vou fechar a janela, porque de casa tem muito água na rua. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Essa questão, eu acho que eu não tinha comentado na última aula, mas alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Sobre a determinação da quantidade, perdão, da necessidade de assagem em função de teor de argila com relação à interpolação de dados? Ficou alguma dúvida? Depois da aula e depois da... Beleza. Em relação com a beleza. Então, essa foi a nossa última aula. Nós fizemos as contas até chegar na quantidade de gesso por planta e na quantidade de gesso por metro, no caso de uma aplicação mecanizada. Quando nós vamos continuar, eu quero falar para vocês isso. Essa fórmula aqui, que faz a recomendação com base na necessidade da calagem. Essa fórmula aqui, ela é fonte de muito equívoco, por parte de muitos técnicos, de muitos agrônicos, porque eles falam o seguinte. A quantidade de gesso, ela é 30% da quantidade de calcário. Então, se faz a recomendação de calcário de uma tonelada, a quantidade de gesso, isso aí é no dito empírico. Nessa linguagem, nós já conversamos na última aula, que é uma linguagem prática equivocada. Fala o seguinte. Se foi recomendado uma tonelada de calcário por hectare, tira 300 quilos de calcário, aplica 700 e aplica 300 quilos em gesso. Por que pensaram nisso? Pensaram nisso exatamente por conta dessa fórmula. Essa fórmula, ela leva em consideração a necessidade da calagem. Perceba aqui. Necessidade de calagem. Mas existe um detalhe importante, porque isso é relacionada à necessidade de calagem de um solo de 20 a 40. Ou seja, faz a análise em duas profundidades, 0 a 20, calcula o calcário. 20 a 40 determina ou não, determina a necessidade de gesso. É preciso aplicar? Sim. Aí nós vamos pegar essa análise de 20 a 40. Pegar a fórmula da necessidade de calagem, mas essa fórmula, ela vai ser usada lá no 0 a 20, a mesma forma. Com informações de 20 a 40, erro. Se for um solo arginoso, aplica-se 20% do NG. Se for um solo arginoso, aplica-se 30% do NG. É daí que saiu o tal do 30%. Que é 0,20, isso aqui é 20%. Ô gente, vocês me desculpem, eu não estou apresentando na tela. Peraí que eu vou fazer tudo de novo, desculpa. Eu estou falando feito um louco pouquinho. Ô gente, me desculpa. Me desculpa. Agora já está apresentando na tela, vocês estão vendo aí, né? Agora está vendo. Beleza. Então, essa é a fórmula, essa tela aqui mostra, deixa eu colocar aqui, essa tela aqui mostra o que nós vimos na última aula. Recomendação em função do teor, em função do teor de argila no solo. Tá? Ou seja, quanto maior, maior a porcentagem de argila. Isso aqui permite maior dosagem. Vou colocar NG. NG é isso. Tá? Muito bom. maior NG. Tá? Ou seja, em função daquilo que nós conversamos, quanto maior o teor de argila, mais gesso pode ser aportado ao solo. As questões são simples. Muito gesso, maior a lixiviação e disponibilidade de magnésio e potássio. Tá? Maior a saturação de cálcio se equilibra com o magnésio. Então, nós temos que tomar cuidado com relação à dose de gesso em solos mais arenosos. Ou seja, solos mais arenosos, menos gesso, que é o que nós estamos vendo aqui. É tudo diretamente proporcional. Percebam. Aqui, ó. Aumenta-se o teor de argila. O teor de argila aumenta. Aumenta. A dose aumenta. Certo? Menor o teor de argila, menor dose de gesso. Tá? Vamos continuar aqui. Isso aqui são os rebuscados que eu já tinha feito. Eu vou apagar e fazer de novo. Bom, esse aqui é o segundo método que nós vamos ver hoje. Que ele trata a recomendação de gesso. Recomendação de gesso com base na fórmula da necessidade de calagem. Recomendação de gesso com base na fórmula da necessidade de calagem. Então, o MG, ele vai ser em função da fórmula da necessidade de calagem. A questão é, a amostra de 0 a 20. 0 a 20. Recomendação de calagem. A amostra de 20 a 40. Recomendação de gesso. gesso. E eu tô falando pra vocês que essa fórmula aí, ela leva em consideração o MC. Aquela mesma fórmula que nós vimos. MC vai ser igual a tesão que multiplica V ideal menos V atual dividido por 100. Essa mesma fórmula. Porém, o Tzão e o V atual vai ser da análise de profundidade. Vai ser da análise de 20 a 40. Tá? E aí vem uma questão muito interessante. Por que as pessoas levam aquela consideração de que 20, 30% do calcário pode ser gesso? Exatamente por conta dessa proporção aqui. Porque aqui ó, 0,2 é 20%. 0,3 é 30%. A maior parte dos nossos solos são argilosos. Nós estamos em... Nós estamos postos em solos argilosos em sua maioria. Então, existe uma regra empírica geral equivocada de substituição. Por quê? Porque essa fórmula da recomendação de gesso, da necessidade de gesso e de gessoagem, fala que 30% aqui ó, da necessidade de calagem pode ser aplicada em gesso. Mas só que eles não observam que é da análise de 20 a 40. Então, nós vamos fazer esses cálculos agora para que vocês possam entender. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa fórmula? Dessas particularidades dessa fórmula? Quer fazer alguma pergunta? Por favor, o microfone passa. Muito bem. Se não tem, eu vou fazer o seguinte. Eu abri aqui 20. Nós vamos fazer um pequeno exercício. Nós vamos levar em consideração essa análise da semana passada, que... Deixa eu ver o V dela aqui. 7,5. Essa aqui ó. Essa análise aqui ó. 0,20. 3,360. E 20,40. Do E9. 3,361. Tá? Os valores são os seguintes. Aluminio. Teor de alumínio do testólogo. 0,68. Zé. Oi? Você não está apresentando para a gente. De novo? Meu Deus. Hoje eu estou com a cabeça muito ruim. Vocês me desculpem. Me perdoem mais uma vez. Agora eu estou apresentando a análise de novo. Nós vamos trabalhar com o solo E9. Vou começar de novo, tá? Nós vamos trabalhar com E9. 0 a 20 e 20 a 40. A determinação da recomendação da necessidade de gessagem é feita com base no alumínio, no cálcio e na saturação por alumínio. O cálcio desse solo está a 1,15. 1,15 centimol de cargas por decímetro cúbico de cálcio. É preciso recomendar gesso para esse solo em função do cálcio? O que vocês acham? Recomendo ou não, gente? Recomendo esse gesso nesse solo? Não. Não. E com relação ao alumínio? Qual é o teor de alumínio? 0 a 68. Pelo teor de alumínio, é necessária a explicação de gesso. Então, determinamos que precisa recomendar o gesso. A fórmula que nós vamos usar vai ser a fórmula do LC de 20 a 40. Essa fórmula vai levar em consideração, então. Vou só anotar aqui para já tirar o arquivo, tá? Tesão desse solo? 6,4. 6,4. Tesão. O V dele é 27,2. CTC total 6,4. Saturação de base 27,2. Todo mundo chegou nisso? Bom, vou mudar a tela. Espera aí que agora eu vou compartilhar a minha sequência. Deixar de ser mudo. Pronto. Vocês estão vendo agora uma tela em branco. Estão vendo a minha tela em branco. A questão é a seguinte. A recomendação de gesso com base no LC do solo de 20 a 40 vai ser a seguinte. O solo tem tesão de 6,4 e o V de 27,2. Não é isso? O NC vai ser igual a 6,4. Multiplica 60 menos 27,2. Isso aqui dividido por 100. Quanto que dá essas contas aí? Passa para mim, por favor. Vou fazer também. Vamos ver a fazer. 2,1 toneladas, Zé. Exatamente. 1,2 toneladas de gesso por hectare. Tá? Isso é a primeira parte da fórmula. Primeira parte do cálculo. Nós não vamos aplicar isso. Agora nós vamos pegar a fórmula da recomendação em si. A recomendação é a seguinte. O NG em tonelada por hectare vai ser igual. Se for solo arenoso, 20% do NC. Se for solo arenoso, 30% do NC. Então, para solos arenosos, qual é a dose de gesso? Usem o microfone, por favor, tá? Se nós tivermos uma lavoura em solo arenoso, a dose de gesso para essa situação será 420 quilos por hectare. Se for no solo arginoso, a dose é 630 quilos por hectare. Mas é daí que vem a questão dos 20% que eu vou aviscar de ver o livro aqui. Dos 20% e dos 30%. Então, esse negócio que as pessoas falam de substituir o calcário, 30% do calcário por gesso, vem disso. E vocês entendem que é uma apropriação incorreta da recomendação. Então, quer fazer o cálculo do gesso, a recomendação de gesso com base na só, é sempre de 20% a 40%. É sempre de 20% a 40%. Então, não tem que substituir um ou outro. Porque quando se substitui nesse exemplo, quando se substitui, vai haver aí uma subdose de calcário. Pode até estar aplicando uma dose de gesso que seja condizente ou próxima daquela que é indicada. Mas, com o calcário, vai estar sendo aplicada uma subdose. Isso aí vocês podem ter certeza. Vocês entenderam a particularidade desse método? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Zé, eu lembro que na disciplina de atubação, o Felipe usava 25%. Aí, a fórmula usava 0,25 vezes a necessidade de calagem. Tudo bem, pode ser também. Por que ele usava 0,25? Você sabe? É uma média, eu acho, né, Doutor? Exatamente. É a questão da textura médica. Seria o teor de argila do nosso solo, mais ou menos? É. O nosso solo é o solo médio argiloso. Aí, você tem uma abrangência maior de casos, né? Porque, com o 25%, você não vai nos extremos. Você não vai nem no mínimo, nem no máximo. Você fica no meio. Tá? Mas a reflexão é a mesma. Entenderam? Basicamente isso. Não muda muita coisa, não. O entendimento é o mesmo. E aí, depois disso, nós aplicamos a equação do QG. Que é a aplicação, a particularização disso para a lavoura em questão. Vai levar em consideração o espaçamento, o arranjo espacial, a superfície de correção. Esses dois reconheceram a superfície de correção. E a espessura da camada corrigida. Dentro daquela reflexão que nós fizemos na última aula. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Quer fazer alguma pergunta? Se não tem dúvidas, eu vou apagar. Nós vamos começar o próximo método. Próximo método. Ele leva em consideração o pósforo remanescente. E aí, o raciocínio, ele leva a mesma questão da interpolação. Nosso exemplo, o teor de argil. Nós temos um teor de perrengue, um maior teor de perrengue. Aqui nós temos um perrengue crescente. Do menor para o maior. A necessidade da gessagem, ela vai da maior para a menor. É o inverso. Vocês perceberam isso, né? Aqui nós temos perrengue menor, perrengue maior. Necessidade de gessagem maior e aqui chega a zero. Alguém pode me explicar por que isso acontece? Vamos mudar. Vamos mudar a pergunta. O que é o pósforo remanescente? Alguém quer explicar para nós o que é o pósforo remanescente? Vocês já tiveram isso. Vocês são especialistas nisso. Vocês estão vendo a apresentação? Estão, né? É o que fica retido, Zé? Não só? Não. Então, não sei. O remanescente é aquele que fica disponível com a planta, não é, Zé? Não. Me fala isso com relação à metodologia de análise do solo. Vocês já tiveram aulas sobre técnicas de laboratório, não já? Vocês se lembram como determina o pósforo remanescente? Não se lembra? Vamos entender o que é o pósforo remanescente. Vamos voltar lá para a outra tela. Vamos voltar lá para a outra tela. O que é a dedilição da palavra remanescente? Remanescente é o quê? O que é o pósforo remanescente? O que é o pósforo remanescente? Exatamente. O remanescente é o que sobra. O remanescente é o que sobra. Vamos lá na metodologia de determinação do pósforo remanescente. Existe lá um becker. Nesse becker é adicionado a... Água... E adicionado... Pósforo... Nesse becker tem... Nesse becker tem... Sobra. Depois dessa mistura... Esse conjunto... Tem mais coisa aqui. Tem outros reagentes. Mas eu estou só colocando também que são os principais. Isso vai ser agitado. Então, aqui dentro vai existir uma solução... Uma mistura... Uma mistura... De água... Uma dose conhecida de pósforo... Uma relação de água e um certo volume de sol. Isso vai ficar descansando por um tempo. Vai lá descansar por alguns minutos. Depois disso... O que que o laboratorista faz? Depois do descanso... Eles vão lá de novo. E essa solução que estava homogênea... Isso aqui na mistura ficou homogêneo. Né? Homogeniza. Homogenizado. O... Homogenizado. Acho que ficou com Z. Depois de um tempo... Essa mistura... Essa mistura... Ela vai ter duas partes. Ela vai ter uma parte... De... Solo. Ela vai ter uma parte... De... Água. Não é isso? O solo vai decantar. O solo vai decantar. O que é a técnica do solo... De... Quantificação do fosso remanescente. Dessa água aqui, ó... Dessa água... Eles retiram uma porção. Daqui... Retira... Uma quantidade. Então, essa água aqui... Vai ser analisada. Análise... Do... Fósforo. E eles vão analisar nessa água... O fósforo... Que está disponível. Ou seja... Esse fósforo que está disponível... É aquele fósforo... Que não foi retido no solo. Se ele não foi retido no solo... Ele é o fósforo... Remanescente na solução. Muito bem. O que significa isso? Análise... Da... Água... Mais... Fósforo. O que significa isso? Alto... Terrenho. Baixo... Terrenho. Se nós temos... Nesse solo... Se esse solo for... Se esse solo aqui... For argiloso... O perrenho vai ser alto ou baixo? Se estiver sendo feita a análise de um solo argiloso... O fósforo que vai sobrar na água... Que é aquele que sobra... Como diz a Sarah... O remanescente... O fósforo que vai sobrar na água... Vai ser muito pouco... Se o solo for argiloso... Vai ser pouco... Vai ser pouco... Por que vai ser pouco? Vai ser pouco... Vai ser pouco... Porque a argila vai reter mais... Ela vai segurar mais... Exatamente... O solo vai segurar mais... Exatamente, Antônio... Então nós estamos falando que... Um terrenho baixo... Significa para nós... Solo... Argiloso... Por quê? Porque o fósforo que foi... Adicionado a essa mistura... Esse cara aqui... Que foi homogenizado... Ele está preso no solo... Retido no solo... Consequentemente... O P2... O 5... Que sobra... Na solução... Disponível... É baixo... Significa dizer para nós... Na prática... Que terrenho... Baixo... Significa solo argiloso... E o contrário... Se nós temos... Muito fósforo... Aqui na solução... Disponível... Significa que o solo... Apresentou... Baixa retenção de fósforo... Solos argilosos... Apresentam baixa retenção de fósforo... Perdão... Solos arenosos... Então... Se nós temos um terrenho alto... Nós estamos lidando com o solo... Arenoso... Vocês compreenderam a filosofia básica do método? Eu não estou detalhando aqui... Tempo... Outros reagentes que são colocados... Homogeneização por tanto tempo... Tantos ml de água perpetrada... Isso não interessa... O que eu quero que vocês entendam... É a base ideológica... Do método de determinação... Do fósforo evanescente... Como diz a Franciélio... É aquele que fica disponível para a planta? Sim! Não é isso, Franciélio? É o cara que está na solução do solo... Que não ficou retido no solo... Tá? Então... Isso é a metodologia... Da determinação... Para a determinação... Do fósforo evanescente... E como que nós usamos isso... Na recomendação de gestos? Com relação a essa metodologia que está aí... Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou está tudo certo? Tudo em paz? Posso apagar? Pode sim... Acho que o pessoal entendeu... Ninguém fala nada... Se eu conseguir entender... Eu acho que todo mundo... Muito bom... Vamos fazer aqui para nós... Uma reflexão... Projetando a tela... Uma reflexão, então... Sobre a recomendação do gesto... Com base no perrengue... Perrengue... Aí agora... Vamos voltar na tabela... Perrengue baixo... Posso remanescente baixo... Perrengue baixo... Solo argiloso ou arenoso? Maior porcentagem... De argila... Ou seja... Sobrou pouco fósforo remanescente na solução... Sobrou pouco... Zero... Argila no talo... Sobrou muito fósforo... Baixa... Porcentagem... De argila... Aí a gente chega naquela mesma reflexão... Alto teor de argila... Maior CTC... Menor CTC... Maior CTC... Maior dose de gesto... Menor CTC... Menor dose de gesto... Perfeito? Agora nós vamos fazer um exemplo... Nós vamos fazer alguns cálculos... Alguém tem alguma dúvida... A respeito do uso dessa tabela? Se não... Eu vou pegar lá... Vamos lá... Na tabela agora... Na análise... Ver o teor... De fósforo remanescente... Que esse cara tem... Nós estamos levando em consideração... Nós estamos levando em consideração... Apresentando tela... Nós estamos levando em consideração... Esse solo... Do E9... 0 a 20... 3,3600... 20 a 40... 3,361... 3,361... Vamos aplicar... Gesso... Porque esse cara está com alumínio maior do que 0,5... Pelo método do perrengue... Qual é o perrengue dele? 14,4... O perrengue... Ele vai ser o valor... Da análise... Do solo... De 20 a parâmetro... Perrengue... 14,4... Centimol de carga... Não... Aí é... Miligramas por litro... Miligramas por litro... Todo mundo observou de onde vai sair a resposta aqui? Certo? Voltemos, então, na apresentação. Voltemos na apresentação. A apresentação, para nós, ela traz a seguinte informação. O perrengue do nosso solo... O perrengue do nosso solo... É... O perrengue do solo é... 14,4... Certo? E ele está nessa faixa. E essa faixa diz para nós... Quando o perrengue é 10... Aplica uma tonelada de 13 quilos... Quando o perrengue é 19... Aplica 720 quilos... Vamos anotar a faixa. 10 a 19... De perrengue... O NG vai ser... 1.013... A 720... E o nosso perrengue... Está nessa faixa de 14... De 10 a 19 com 14... Qual é a dose específica para 14,4? Aí sim nós vamos de novo... Para a interpolação. Posso mudar a tela? Alguém tem alguma pergunta? Mudando a tela. Tela, para lá. Tela. 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 Então, vamos continuar. Nós estamos falando de uma situação... Estamos falando de uma situação de... Se eu tenho... Um perrengue... Se eu tenho um perrengue... Eu tenho um perrengue... De 10... Tem perrengue de 10... A recomendação é para aplicar... É para aplicar... Esse perrengue... É para aplicar... 1.013 kg por hectare. E existe uma faixa... Que leva essa reflexão... Para... Um perrengue de 19... Para aplicação de 720 kg por hectare. Ou seja... Se eu tenho um solo... Com um perrengue... Menor... Significa um solo... Com maior retenção de fósforo... E indiretamente... Entendemos que é um solo argiloso. Que é um solo mais argiloso... Maior que o agil. Se ele tem maior retenção de argila... A dose de... Gesso... Pode ser maior. Se eu tenho um perrengue maior... Consequentemente... Eu vou entender... Que sobrou mais fósforo na solução... Que o solo é mais arenoso... E consequentemente... Ele suporta... A maior quantidade... De gesso. E o perrengue desse solo... Talhão 9... No setor de café do Instituto... É... 14,4... Para chegar em 14,4... Eu vou aumentar o perrengue... Eu vou subir o perrengue... Não é isso? O perrengue sobe. Se o perrengue aumenta... Se o perrengue... Aumenta... A dose de gesso... Diminui... Diminui... Nesse sentido... Se eu usar como base o 19... O perrengue... Vai diminuir... Porque vai sair de 19 para 14... E consequentemente... O NG... Aumenta... Nesse sentido... Nesse sentido... Isso ficou claro? Diminui o perrengue... Aumenta o gesso... Aumenta o perrengue... Diminui o gesso... Então nós vamos fazer uma interpolação... Nós temos aqui uma diferença de... 19... Com relação ao perrengue... É 19 menos 10... Isso vai dar 9 unidades de perrengue... A outra diferença é... Com relação ao NG... 1013 menos 720... Isso dá quanto? 1013 menos... 293... Exatamente... Obrigado, Sara... 293... Kilogramas... Por hectare... 293... Dividido... Por 9... 32,5... 32,5... Quilos de gesso... Por... Unidade... De perrengue... Vocês entenderam isso? Nessa faixa... Para cada... Uma unidade de perrengue... Nós temos a variação de 32,5 kg de gesso... E aí vem a reflexão... Se eu partir... D10... Vai ser o seguinte... O NG vai ser igual ao seguinte... Se eu partir D10... 10... Opa... 1,3 kg... 1,3 kg... Aqui vai ser mais ou menos... Para chegar... Menos... Isso aqui é o perrengue... Exatamente... Isso aqui é o perrengue de 10... Tem que ter menos... E aí vem agora a nova diferença... 4,4... Vezes... 32,5... Isso aqui vai ser quanto? Vai ser... 1.013... Menos... 32,5... Vezes 4,4... 143... Menos... 143... 1.013... Menos 143... Estamos falando em... 870... Quilos... De gesso... Isso tendo com base... O perrengue... Maior... Perdão... A recomendação do perrengue menor... Para maior quantidade de gesso... Agora... Se nós formos usar... A mesma reflexão... Para... A dose... Perdão... A dose... Menor de gesso... Para o maior perrengue... Quase que embolei tudo aqui... Bom... A nova necessidade... Vai ser... N... N... G... Vai ser igual... 720... Mais... Quanto que dá? 19... Menos 14,4... 4,6... 4,6... Vezes... 32,5... 720... Mais... Vezes... 32,5... 149... 1,5... 1,5... 1,5... Mais... 720... 800... 69,5... 1,5... Entenderam? Eles chegam no mesmo ponto? Se vocês... Trabalharem com o perrengue... Menor... Com dose de gesso maior... Para uma... Para um aumento do perrengue... Vocês têm que diminuir... Então o sinal aqui é... Mudar de coisa... O sinal aqui... É negativo... Se vocês querem trabalhar... Com o perrengue maior... Com uma dose de gesso menor... Para aumentar o mg... Em perrengue... Em perrengue menor... Vocês vão trabalhar... Com o inverso... Sinal positivo... Porque tem que ser somado... Então essa fórmula... Ela pode ser feita... Dos dois lados... E chega no mesmo valor... Está certo? O entendimento... Com relação a essas duas fórmulas... Ele está tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida... A respeito disso? Bom... Se não... Tem dúvidas? Se não... Tem dúvidas? É... Deixa eu voltar aqui... Na apresentação... Apresentar de novo... Vocês estão vendo de novo... O slide... Está disponível para vocês... Na plataforma... O entendimento... Dessa... Dessa inversão... Da recomendação de gesso... Com base no perrengue... Em relação... A recomendação de gesso... Com base no geor de argila... Vocês percebam... Que ela tem a mesma fundamentação... Mas o método é invertido... E isso gera muita confusão... E faz com que as pessoas... Não utilizem esse método... E vão para esse outro método aqui... Tutômetro... Sem fazer a análise de 40... Fazendo a análise de 0 a 20... E simplesmente coloca 30%... Tá? Mas não usem... Tá? Fechamento dessa parte... De métodos... Argila é fixo... Vocês fazem um só... Então a recomendação de gesso... Daquela área é determinada... E fica por ali daquele jeito... Não precisa ficar fazendo todo ano... Essa fórmula... Ela leva em consideração... A análise feita no ano... É a análise de 20 a 40... Então ela varia ano a ano... Em função da fertilidade daquele solo... E essa fórmula também varia... Porque o perrengue é determinado ano a ano... A variação dele... Não é muito grande... Mas pode apresentar... Uma pequena variação... Se ele estiver, por exemplo... Na faixa de limite... Esperando aí o limite inferior... Ou limite superior... Dessas faixas aqui... Tá? Isso pode acontecer... Mas a variação assim... É muito pequena... Não existe uma dificuldade... Muito grande nisso... Né? As distâncias aqui... São as mesmas... Não sei se são as mesmas... Agora eu não me lembro... Deixa eu ver se são... Estou entendendo... Ela vai diminuir também... Aqui acontece uma diminuição... Essa aqui... Acontece uma diminuição... Nessa coluna aqui... Do LG por faixa... E vocês percebam que o intervalo aumenta... Aqui o intervalo de 4... Que é de 6... Que é de 9... Que é de 11... Que é de 14... Que é de 16... Então... As... As recomendações... Eles devem ser feitas... Nas faixas... Identifica o perreng... E liga esse perreng... A faixa... A faixa... De adequação dele... Tá? E fazemos as contas... Com a intercolação... O que sobra para nós... O entendimento agora... É a determinação do QG... Isso nós já fizemos na última aula... Mas eu quero aqui... Reforçar duas questões importantes... A primeira questão importante... Da mesma forma... Que se pensa na calagem... O MG... Ele é... A primeira... Parte... Do cálculo... Ele nunca vai dar... A quantidade... Na prática... Isso aqui é... O teórico... Esse aqui... É o prático... Isso aqui... É a quantidade real... Então... Quando vocês forem fazer... O cálculo... Tanto da calagem... Quanto da gessagem... O NC... Da calagem... De 0 a 20... Com base... Dos valores... Da análise de solo... De 0 a 20... E... O... NG... Com base... Nos valores... Da análise de 20 a 40... Vocês... Utilizem... Essa fórmula do QG... E do QC... Porque vai trazer... Da questão teórica... Para a questão prática... Levanta em consideração... Aquilo que é determinado... Com base... No nível de fertilidade do solo... Considerando... A superfície de correção... E a espessura de camada... A superfície de correção... A superfície de correção... Está relacionada... Ao estande... E também... Ao arranjo espacial... Ou seja... Não é só o número de plantas... Por hectare... Então... Aquela fórmula... Que vocês aprenderam... Que... Se é adensado... Usa tanto... Se é semadensado... Usa tanto... Isso aí... Está relacionado... Apenas ao estande... Mas existe... Uma reflexão... Muito importante... Que é a reflexão... Do arranjo espacial... Vamos pensar nisso... Rapidinho... Vamos pensar... No estande aqui... De 4 mil... Plantas... Por hectare... 4 mil plantas... Por hectare... Nós temos aí... É... Um espaçamento de... 2,5... Por um... Opa... 1,2,6... Não... Não vou falar disso... Que os plantas... Precisa... Não... Não vou falar... Não vou falar... Eu vou fazer também... Do outro lado... Vamos falar aqui... No estande... De 5 mil... Plantas... Por hectare... 4... 2,05... E 2... Por um... Uma lavoura de catuaí... Ou... Qualquer um que a pé corte baixo... Nós estamos... Opa... Nós estamos falando... De um estande adensado... Ciclo plantas por hectare... No estande adensado... Por aquela fórmula... Que vocês aprenderam... Que muitos profissionais usam... Estou falando errado não... Estou falando que eu não uso... No estande adensado... Qual seria... A superfície de correção... 100%... Eu acho que é 100%... 100%... Normalmente... É 100%... Exatamente... Agora... Vamos fazer uma reflexão... Uma lavoura de catuaí... Que tem um diâmetro de copa... De 1,60m... No espaçamento... Entre linhas... De 4 metros... Qual é a superfície de correção? 4... Menos 1,60... 2,4... Então nós temos aí... Uma área... De raiz... De 1,60m... Por uma área... De entre linha... De 2,40m... Para que nós vamos... Corrigir 2,40m... Se não tem raiz de catéria? Percebam... Não é simplesmente... O número de plantas por hectare... É como essas plantas... Estão dispostas... Na área... E isso é o conceito... De arranjo espacial... Que determina... Toda essa plasticidade... Essa moldabilidade... Que o cafeiro apresenta... Numa situação dessa... A faixa de correção... Ela é... De 40%... Enquanto... Nessa reflexão... De número de... Nessa reflexão simples... Superficial... Na minha opinião... De superfície de correção... Em função apenas do número de plantas... Aplicaria 100%... Nesse quesito... Superfície de correção... Por essa reflexão... Que eu apresento para vocês... Que é a minha forma de trabalho... Levando em consideração... O estande... E... O arranjo espacial... Ou... Levando em consideração... O número de plantas por hectare... E como esses caras... Estão dispostos... Nós vamos fazer... Recomendações diferentes... Para o laboro... Com estandes iguais... Porque nessa situação... De 4 por meio... A superfície de correção... Nas minhas recomendações... Ela é de 40%... E nessa situação... De 2 por 1... Onde o diâmetro de copa... É 1,60... E sobe a 40 centímetros... No mesmo estande... A superfície de correção... É de 100%... Percebam... Que há uma reflexão... Em torno disso... Porque são conceitos... Que são somados... Não são analisados... Separadamente... Então... Na minha opinião... Para as minhas recomendações... Para as minhas orientações... Esse conceito dele... Superfície de correção fixo... Para o número de plantas... Vai por terra... Então... O número de plantas por hectare... Ele cai... Cai por terra... E termina a utilizar... Tá? Então... É apenas essa informação... Que eu quero passar para vocês... Para respeito ao superfície de cobertura... E também... Só frisar... Mais uma questão relacionada... A espessura da camada... A espessura da camada... Ela leva em consideração... A profundidade... Que foi feita de análise... Foi 20 centímetros... 30 centímetros... 10 centímetros... 40 centímetros... Que seja... E aquela camada... De correção... Aquela camada de sol... Que não foi corrigida pelo palcário... Tá? Então... Então... Se foi feita a análise... De 0 a 10... 0 a 20 para a calagem... Se foi feita a calagem... E corrige o 10... Sobra 10... E foi feita uma análise... De 20 a 40 para gesso... A espessura da camada... De correção... Pelo gesso... Em profundidade... Ela é... 20 centímetros... Da análise... 20 centímetros... Da análise... Mais 10 centímetros... Do que o calcário não pega... Ou seja... Esse número aqui... Opa... Não é esse aqui não... Desculpa... Esse número aqui... Ele é... 30... E pode ser mudado... Então... O que muda, crianças... É... O QG... Que muda... Lavoura por lavoura... O que muda... É o N... Perdão... É o QC... No caso da calagem... Lavoura por lavoura... E aí... É o pulo do gato... Aí... É o entendimento... Da real... Quantidade... Que vai ser aplicada... Na prática... Para que não cause... Desequilíbrio... No caso... Deficiência de micro... Para... Excesso de calagem... E... Perdas... Excessivas... De magnésio... E potássio... E desequilíbrio... Com excesso de fornecimento de cálcio... No caso... Da aplicação de gesso... Perfeito? Zé... Pois não... Fala, Sá... É... Eu tava fazendo... Uns exercícios... Sobre correção de solo... E... Na hora de implantar uma lavoura... Se eu quiser... É... Fazer incorporação... Tanto de calcário e gesso... Em profundidade... Principalmente de calcário... Na hora de calcular a quantidade... É... Na... Nessa parte de... Do superfície... É... Espessura da camada... Eu coloco 100%...? É... Você colocaria... Eu entendi essa pergunta... No caso da calagem... O... A superfície... A fórmula da... A fórmula do MC... Ela vai ser... É só um segundo... Que eu acho que eu tenho esse arquivo aqui... Sabe? Eu acho que eu tenho isso... Só um segundo... Que eu vou abrir a minha base de dados aqui... Eu acho que eu tenho... Um arquivo... Exatamente sobre... Recomendação de corretivos... E... De corretivos... Para lavoura e implantação... E de arraba ele aqui... Deixa eu ver se eu... Cheguei... Vamos projetar... Eu nem te pergunto... Eu fiquei na dúvida... Na hora... Pois é... Aí... O que eu tenho... Está aí... Nós vamos conversar a respeito disso... Agora... Eu não tinha nem previsto... Essa... Essa situação... Que eu iria falar disso... Lá na frente... Na implantação... A gente já traz para agora... Vai responder a sua pergunta... A reflexão é sobre calagem e engessagem... No momento de implantação da lavoura... No preparo do sol... Então... Nós temos que levar em consideração... Como que vai ser esse preparo... Que vai ser um preparo em área total... Nós vamos conversar lá na frente... O preparo em área total... Ele é... Feito pela subsolagem... Aração... E... Duas... Uma ou duas gradagens... Para nivelamento... Quebra de torrões e nivelamento... Então... Faz o preparo convencional... Como se fosse... Implantação de um sistema de plantio direto... Quebra... Camada compactada... Faz a correção... Com o calcário de profundidade... Lá... Então... Faz a subsolagem... Aqui nós vamos detalhar... Mas faz a subsolagem... Em cima desse solo... Subsolado... Sulucado... Como diz o produtor... Aplica meia dose do calcário... Faz... A inversão desse solo com arado... E aplica a outra metade... E faz o nivelamento para a grade... Isso é preparo convencional... Essa foto que eu estou mostrando para vocês aqui... É um preparo de solo no cerrado... De um solo... Que já tinha sido preparado... Previamente... Que tinha sido quebrado... E aí ele foi feito o cultivo mínimo... O cultivo mínimo... Ou o preparo localizado... É só a abertura do suco... Então aí... Nesse caso... A correção... Se for necessária... Apenas um suco... Nós vamos falar de correção em área tapada... Falar um pouco dos equipamentos... Se é arado de aiveca... Se é arado de disco... É no caso... Uma foto de subsolador... Lá do setor de prefeitura da Upla... Se vai ser só uma quebra especial para a grade... Para fazer o nivelamento... Que isso vai determinar... A profundidade da espessura de camada... Para calcário... E para o gesso... Eu... Particularmente... Não recomendo gesso... Em implantação... Mas eu vou explicar para vocês... Na hora... No momento adequado... Trabalha apenas com calácteos... Bom... E aí vem a correção localizada... Isso aqui é um suco... Que... Uma lavoura implantada na escola... Já quando eu... Estava como responsável pelo setor... Vocês percebam... A profundidade desse suco... E aqui está o esquema... É o esquema dele... 50 centímetros de boca... 50 centímetros de profundidade... E mais... Uma complementação aqui... De 10 por 10... Que é onde... Roda... O pico do subsolador... Esse pico aqui... Olha... Ele vai lá... Aí no caso... A correção localizada... No caso da cova... Esse aqui é um grande amigo meu... Chamado Luiz Carlos Onofre... Luiz Carlos Onofre... Fez com a gente... O técnico da feicultura... E hoje... Aí formou em agronomia... Em Alpenas... O TCC dele... Quando ele estudava aqui... Ele fez conosco aqui... O técnico da feicultura... Eu pedi... O tecnólogo da feicultura noturna... Depois fez a agronomia... Hoje ele trabalha no grupo Super Sapra... De Conceição da Conhecida... Mostrando a profundidade de uma cova... Nível do joelho... Nível do braço... Aqui está vendo? Cova de 40 de boca... Por 40 de profundidade... Por 40 de altura... A quantidade de calcário... Então é essa aí... O Sábio... Respondendo a sua pergunta... A primeira... Questão que se... A primeira conta que se faz é... Com a análise de 0 a 20... Determina a correção em área total... Então vai ser o MC... Normal... E... O QC... Levando em consideração... Superfície 100%... Profundidade... 20%... Se for um arado de aiverta... É 30%... E levando em consideração... O QC... Faz a correção em área total... Certo... Depois que faz a correção em área total... E deixa esse calcário reagir... Por esse período de preparo do solo... Por um mês, dois meses... Faz a recomendação do calcário complementar... Calcário complementar na cova... Opa... Calcário complementar em gramas por cova... Ou calcário complementar em metro por suco... O calcário complementar em gramas por cova... Ele é o MC teórico... Vezes o volume de solo... A ser corrigido... O volume de solo a ser corrigido... É 40 por 40 por 40... Nós estamos falando de 64 litros... Só que existe uma questão muito importante nisso... Quando nós tratamos... Uma cova de 40 por 40 por 40... Porque a base é cova... O raciocínio primeiro é cova... O raciocínio por metro... É a quantidade da cova multiplicada por 2,5... E hoje eu vou explicar para vocês... Quando leva em consideração... A correção localizada... É feita com base no volume de uma cova... De 40 por 40 por 40... Agora... Por que esse cara é dividido por 2? Ele é dividido por 2? Essa fórmula é dividida por 2? Por quê? A profundidade de 20 centímetros... Já foi corrigida... Mecanizadamente... Aqui é onde o arado cortou... Ou seja... Aqui é 0 a 20... E aqui... É 20 a 40... Então, essa parte aqui... A correção... Está ok... Aqui... Não foi feita a correção... Porque o calcário não desceu... Por isso é que a quantidade... Complementar de calcário por cova... É dividida por 2... Porque 50% já foi corrigido antes... No preparo convencional... Agora... Quando se faz a correção por metro... Se nós levarmos em consideração... Que uma cova... Ela tem... 40... Por 40... Por 40... Por 40... 40 de largura... Por 40 de profundidade... Por 40 de comprimento... 1 metro... 1 metro... Ele é 40... Mais 40... Mais 20... É igual... 100 centímetros... É igual... 1 metro... A correção é por metro... Então nós vamos pegar... Essa quantidade de calcário complementar... Por cova... E multiplicar por... Uma... Duas... Vezes e meia... Duas vezes e meia... E aí faz a aplicação disso por metro... Fazendo cair... Uma quantidade de calcário... Dentro do suco por metro... Nesse esquema... Entenderam? Entendi... Obrigada, Zé... De nada... Nós vamos entrar em mais detalhes nisso... Quando a gente falar de... De implantação... E... Eu quero levar... Fazer uma consideração para vocês aqui... Com relação... A aplicação de gesto... Na implantação da lavoura CPE... Vou fazer uma pergunta para vocês... Nós vamos falar disso lá na frente... Né... Que é o módulo de implantação... É... Uma pergunta... Existe... Cabe... Aplicação de gesto... E implantação de lavoura... De café... Eu acho que não... Não vai ter raiz ainda... Para... Para aquela profundidade... Exatamente, meu amigo... Exatamente, Antônio... Se nós estamos fazendo... Um preparo convencional... Para fazer a correção aérea total... Incorporada a 20 centímetros... Mais uma dose complementar no suco... Até 40 centímetros... É só um segundo... Para bater na porta de casa... E... Aplicação de presentar no suco... Desculpa, numa situação dessa, de correção em área total, incorporação de calcário a 20 centímetros, 20 e mais a dose complementar no sul, considerando 40 centímetros. E esse calcário do sul, um calcário com PRNP menor, para poder ter um tempo de reação maior. É lógico, tudo isso aí complementado. Então, a primeira correção superficial em área total, não cabe gesso. Não cabe gesso. Aplicar gesso para aprofundar a raiz, por quê? Se a função do gesso fornecer cálcio e neutralizar o alumínio, enquanto nós temos o calcário fazendo o perfil de cálcio magnético e neutralizando a alumínio em área total e em profundidade no sul, aquele volume de raiz. Então, espero a lavoura formados, daria 4 anos, 3, 4 anos, faço uma análise de 20 a 40, que a lavoura já vai estar com uma copa aí de 1 metro, 1 metro e 20, e aí sim, determina se precisa fazer a aplicação do gesso quando a raiz já estiver saindo dessa região de correção inicial no momento de implantação. Não precisa aplicar gesso na lavoura de implantação. Agora, vai usar Super Simples para fornecer fósforo? Tá, 50%. Super Simples é gesso. Então, isso já está mais... Já ajuda, para quem tem essa mentalidade, já ajuda. Vai aplicar, vamos imaginar se vai se aplicar aí 80 quilos de P2O5 por hectare na implantação. Nós estamos falando em 500 quilos de gesso. Perdão, 500 quilos de Super Simples. 500 quilos de Super Simples é isso mesmo? Esse cara tem 100? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100? Estamos falando em 80? Estamos fazendo regra de 3 aqui. 500 quilos, exatamente. 500 quilos de Super Simples são 250 quilos de gesso. Já não é uma dose que atende? Ou que satisfaz essa indivídua vontade de aplicar gesso em plantação? Todas as lavouras aqui da escola, a gente faz a aplicação com 50% da dose... Perdão, com 100% da dose de Super Simples misturada no suco. E o plantio, apenas na muda, não tem nada, não coloca gel, não coloca mitogênio, liberação lenta, não coloca pósforo, nada, nada, nada na coberta. Mas vamos conversar disso no momento correto da implantação. Então, essa que é a minha reflexão acerca da utilização do gesso no momento da implantação da lavoura de café. Quer dizer, eu não recomendo. Quer dizer, eu não faço. Então, eu estou colocando para vocês, eu vou voltar lá nas questões, crianças. Lá na primeira ou segunda frase que eu falei para ser no início desse tema, no início do tópico 5. Eu falei para vocês, gente, se vocês pegarem a mesma lavoura, o mesmo andar de solo e 5 profissionais diferentes, vocês vão ter 5 recomendações diferentes na mesma situação. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, crianças, não é verdade absoluta. Estou falando para vocês a minha verdade, estou falando para vocês a minha experiência. Eu trabalho com lavoura de café há 20 anos. Não é um tempo muito grande, tem muita gente muito mais experiente que eu. Mas é esse procedimento técnico que eu admiro como o mais próximo do teórico possível, o mais próximo daquela situação ideal para lavoura de café, dentro de uma visão de equilíbrio de manejo. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sem perguntas? Beleza. Então, eu estou encerrando a gravação por aqui. Agradecendo vocês pela presença e aguardando vocês na nossa próxima aula, hoje, às 13h30. Tá bom? E aí nós vamos começar a falar sobre a educação. Muito obrigado a vocês, viu?